Olá, meu nome é Arnaud Debier e já faz 11 anos que eu dedico minha vida ao tatucanastra, trabalhando com a ONG, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS. O tatucanastra é realmente um animal extraordinário. Bom, primeiro ele é gigante, né? Existem 20 espécies de tatus no mundo e ele é o maior de todos. Ele mede 1,50m da ponta do nariz até a ponta do rabo e ele pode pesar 30 a 40kg. Ele é mais ou menos o tamanho de um cachorro de médio a grande porte. Ele também tem garras enormes no terceiro dedo da pata da frente. Essas garras podem medir até 15cm. É maior que as garras de um urso polar. O tatucanastra, ele também tem um papel muito importante na comunidade de animais. A gente fala que ele dá casa para os outros. Na verdade, o tatucanastra, ele passa o dia inteiro embaixo da terra, em umas tocas muito grandes, né? Que pode medir uns 40... A boca pode medir uns 40cm de diâmetro. E dentro dessas tocas profundas, ele passa o dia inteiro, sai só à noite para se alimentar de formigas e cupins. Mas ele construiu um buraco novo a cada 2, 3 dias. Esses buracos depois foram utilizados por um monte de outras espécies. A gente registrou já mais de 70 espécies usando as trocas do tatucanastra. A gente fala que ele dá casa para os outros e é um engenheiro do ecossistema. O tatucanastra, infelizmente, é um animal muito ameaçado. Já se extinguiu localmente em muitos lugares. E isso porque o tatucanastra, ele tem o que a gente chama de taxa de crescimento muito devagar. Ele ocorre em densidades muito baixas, mas ele também produz muito poucos filhotes. Ele produz... A gente fala que produz um filhote por médio a cada 3 anos, né? Um intervalo entre os nascimentos e 3 anos para só um filhotinho, né? E o cuidado parental é enorme. As mães de tatucanastra são muito boas mães e elas cuidam do filhote muito, né? Ele depende do leite materno até os 8, 9 meses. E depois depende dos buracos da mãe até os 15 meses. Então, o tatucanastra, apesar dessa aparência de animal forte, de quase um dinossauro, é um animal muito frágil que precisa da nossa proteção, porque é uma espécie que pode desaparecer muito facilmente. Então, agora vamos escutar uma pequena música celebrando o tatucanastra. Tatucanastra, aquele tatu grandão que cava buraco no chão. Tatucanastra furou o chão, foi parar no Japão. Lá no Japão furou a terra, foi parar na Inglaterra. Lá na Inglaterra furou a montanha, foi parar na Alemanha. Lá na Alemanha furou a areia, foi parar na Coreia. Lá na Coreia furou a rua, foi parar na Lua. Lá na Lua que é toda furada, tatucanastra não fura mais nada. Lá na Lua que é toda furada, tatucanastra não fura mais nada. Tatucanastra furou o chão, foi parar no Japão. Lá no Japão furou a terra, foi parar na Inglaterra. Lá na Inglaterra furou a montanha, foi parar na Alemanha. Lá na Alemanha furou a areia, foi parar na Coreia. Lá na Coreia furou a rua, foi parar na Lua. Lá na Lua que é toda furada, tatucanastra não fura mais nada. Lá na Coreia furou a rua. Lá na Coreia furou a rua, tatucanastra não fura mais nada. Tatucanastra furou o chão, foi parar no Japão. Lá no Japão furou a terra, foi parar na Inglaterra. Lá na Inglaterra furou a montanha, foi parar na Alemanha. Lá na Alemanha furou a areia, foi parar na Coreia. Lá na Coreia furou a rua, foi parar na Lua. Lá na Lua que é toda furada, tatucanastra não fura mais nada. Lá na Lua que é toda furada, tatucanastra não fura mais nada. Lá na Coreia furou a rua, tatucanastra não fura mais nada. Lá na Coreia furou a rua, tatucanastra não fura mais nada. Obrigado.